Fala investidor, seja muito bem-vindo ao canal O Investimento Certo. Eu sou o Pedro Fagundes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o CDB que rende 150% do CDI do Neon. Em números, quanto será que rende esse CDB? Será que vale a pena investir nele? 150% do CDI, será que dá 1% ao mês? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, mas antes disso já deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal e ative as notificações para você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. E se você estiver em busca de materiais gratuitos para te auxiliar no estudo sobre investimentos eu vou deixar aqui na descrição um link contendo 3 materiais que são um guia de renda fixa, um guia de análise de fundos imobiliários e um guia de dividendos. Agora vamos lá para a tela do computador analisar e conhecer todos os detalhes desse CDB do Neon saber quanto rende e saber também se vale a pena. Bem, em primeiro lugar vamos ver quais são as regras desse CDB oferecido pelo Neon e aqui a gente já vê que logo de cara ele está oferecendo uma rentabilidade de 150% do CDI o que parece ser muito bom e também tem a proteção do FGC. Vamos descer um pouco aqui para a gente ver. Bem, vamos lá. O emissor é o Neon Financeira, a rentabilidade como a gente já falou 150% do CDI, a carência e o vencimento são de 2 meses a carência seria o tempo mínimo que se você deixasse o seu dinheiro investido você poderia resgatar o dinheiro. Já o vencimento é o tempo no qual quando chegar nesse momento o dinheiro vai ser depositado diretamente na sua conta você vai receber o seu dinheiro de volta. Então aqui estão coincidindo, ou seja, se você investe hoje você não vai conseguir resgatar em menos de 2 meses você só receberá o seu dinheiro de volta no vencimento dele que é daqui a 2 meses. Período para investimento. Entra o dia 26 de março e o 26 de abril que ainda não chegou então se você estiver interessado, você também, você ainda consegue investir nesse CDB. Risco baixo. Por que risco baixo? Ele considera que risco baixo porque é um investimento de renda fixa pós-fixado e que é garantido pelo FGC que é o Fundo Garantidor de Crédito até o valor de R$ 250 mil por CPF. Além do mais, o Neon é do Banco Votorantim então existe uma instituição maior que ele por trás dele. Então isso também traz alguma segurança. Público elegível. Novos clientes que abrirem a conta com o Neon durante vigência da campanha. Ou seja, se você é um cliente antigo você não consegue aproveitar essa opção de CDB promocional. O investimento mínimo é de R$ 100 e o investimento máximo é de R$ 10 mil. Ok, já sei quais são os termos e as condições. Antes eu sei que eu posso investir até R$ 10 mil vai render 150% do CDI e daqui a dois meses eu vou ter o meu dinheiro de volta. Mas e em números? O que isso significa? Será que vale a pena? Vamos ver então quanto rende. Aqui na própria página do Neon nós temos um simulador que é interessante. Você vem aqui, coloca o valor que você deseja investir que vai de R$ 100 até o máximo de R$ 10 mil e ele te mostra o valor que você poderá resgatar ao final do período. Ou seja, se você investir R$ 10 mil nesse CDB e deixar até o final o seu valor final será de R$ 10.336. Porém, esse valor aqui é o rendimento bruto que ele está apresentando para você. Você não vai receber isso aqui na realidade. Por quê? Porque a gente sabe que na renda fixa tem dois impostos. O IOF que vai do primeiro dia após você realizar o seu investimento até o 29º dia após você realizar o seu investimento. Do 30º dia para frente não tem IOF+, a alíquota é zero. Então como você só resgatará o seu dinheiro a partir de dois meses você já não vai ter IOF+. Mas terá imposto de renda que será de 22,5% sobre o valor que render na primeira faixa de alíquota que vai do primeiro dia até 180 dias. Que é o caso aqui. Como o vencimento do CDB é de dois meses vai ficar na primeira faixa. Você vai ter descontado 22,5% de imposto de renda sobre o que render. Então esse valor aqui é o valor bruto. Não é o valor líquido. Vamos ver então qual será o valor líquido. Para isso vamos utilizar essa calculadora aqui do valor investe. E vamos colocar o valor inicial da aplicação que será de 10 mil reais. O período da aplicação é de dois meses e ela rende 150% do CDI. Então no final das contas o valor líquido será de 10 mil, 193 reais e 81 centavos. Ou seja, será rendido 193 reais e 81 centavos. Isso é o quanto rende esse CDB do Neon que oferece rentabilidade de 150% do CDI. Quanto dá isso por mês? Vamos pegar a calculadora aqui e vamos pegar esse resultado e dividir por dois. O resultado, a rentabilidade é de 193 reais e 81 centavos. Concorda? Dividindo por dois você investindo 10 mil reais nesse CDB do Neon vai receber 96 reais e 90 centavos por mês. E quanto dá isso em relação a número percentual? Vamos dividir esse valor que a gente encontrou por 10 mil reais que é o valor que você investiu. Isso aqui dá 0,96%. Então, a nível percentual esse CDB do Neon está oferecendo para você uma rentabilidade líquida de 0,96% ao mês apenas por dois meses. Então, não bateu aquele valor de 1% ao mês que muita gente procura na renda fixa. Mas chegou bem próximo. Agora, será que vale a pena investir nesse CDB? Olha, se você está em busca de uma rentabilidade maior e você não tem hoje um CDB ou uma LCA, uma LCI que ofereça rentabilidade maior do que 0,96% vale a pena sim você colocar uma quantia aqui que não seja todo o seu investimento mas que seja uma parte e vai ganhar um pouquinho a mais. É pouco mas é alguma coisa. Mas eu não colocaria todo o meu investimento se eu só tenho 10 mil reais para investir eu não colocaria 10 mil reais nesse CDB. Eu colocaria uma parte porque eu prefiro investir em renda fixa de bancos maiores e o Neon não é um dos maiores. Esse foi o vídeo de hoje. deixa aqui um comentário me dizendo o que você achou desse CDB do Neon. Compartilhe esse vídeo com o seu amigo que precisa saber dessas informações. Aproveita também para me seguir lá no Instagram robocetofagundes onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Não deixe de dar um like e se inscrever nesse canal. Um abraço e até a próxima.